Música Prefeito de Feira de Santana, José Leonardo de Carvalho Prefeito, o palco da escola é a grande atração de Feira de Santana, é uma grande novidade Quais os benefícios que tem para a cidade, a diversão para a galera, como foi para trazer esse futuro para cá? Olha, é mais um incremento da festa É mais um espaço com muita alegria e juventude Para abrilhantar a micareta de Feira de Santana A escola, mais uma vez, participa ativamente da micareta de Feira de Santana E com esse grupo do fitness, com certeza, fazendo sucesso no espaço adequado que é o ponto universitário Eu tenho certeza que vai fazer sucesso durante todos os quatro dias da festa da micareta de Feira de Santana Prefeito, feliz mesmo, de coração Eu ia ficar se o senhor estivesse ali dançando com a gente Aí ia ficar feliz Olha, eu adoro dançar Mais um ritmo mais moderado Vamos deixar com fit desse, então que eles resolvem, né? Vamos para um ritmo mais moderado, mais na frente Obrigado, Prefeito Um abraço Música Música Música